Olá pessoal, tudo bom gente linda? Então no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo do nosso quadro novo aí que é sobre os babados, acontecimentos dos youtubers, tá bom? Então se você quer saber o que que rolou durante essa semana aí, é só que a gente não assiste no vídeo e bora lá! Então gente linda, eu fiz o primeiro vídeo e muitas pessoas aceitaram esse vídeo e muitas também não aceitaram então eu peço que você me deixe aqui nos comentários me falando se você realmente quer que eu continue com esse quadro se você não quer, tá bom? Porque aí eu continuo ou eu paro dependendo do que vocês quiserem, tá bom? Então chega de bababá e vamos começar com os babados, né? Gente, a Raca Mineri, ela lançou uma linha de sapatos e ela postou um vídeo semana passada no seu canal falando sobre essa linha e mostrando todos os sapatos dela a coleção está incrível, sério, tá muito bonito todos os sapatos dela eu vou deixar o link do vídeo dela, que ela mostrou todos os sapatos com detalhes aqui no bloco de informações, tá bom? Então vocês cliquem aqui e aí você vai ficar vendo todos os sapatos que ela lançou aí, tá bom? Sempre tem que ter esse fiozinho rebelde, sempre O que acontece com você, querido? E vocês ficaram sabendo da festa que o Whindersson Nunes deu dos seus 10 milhões de inscritos e parece que ele vai fazer outra festa agora em agosto, tá? Aquela festa que foi mais pra gente íntima, mais próxima, essas coisas e ele vai dar outra festa e tudo pra comemorar os seus 10 milhões de inscritos, né? Ele merece tudo isso que ele tem, quem pode, pode, é assim mesmo E essa semana, na realidade, especificamente no domingo, ontem foi a festa de 1 milhão da sua Bicentina e gente, estava maravilhosa, sério a minha decoração estava incrível e ela também estava muito linda muito linda mesmo No Instagram dela tem todas as fotos da festa dela e ela, o Capitão Zeferino, se não me engano fez a cobertura de todo o evento no Snapchat da Fábio Centine então estava incrível, de verdade estava muito linda a festa dela E no domingo também teve o lançamento da coleção da Tasselha Ucoleia com a Jequiti Elas Aqui em São Paulo, no Shopping Finter Norte o evento foi aberto pra todas as leitoras dela então quem quiser, era só eu chegar lá pegar uma senha e tudo e, gente, a coleção dela ficou incrível ela também fez um vídeo que ela postou no domingo também o link vai estar aqui embaixo também ao qual ela mostrou toda a coleção dela e, gente, sério, tá muito barato e muito incrível a Maze ficou em torno de 20 reais se eu não me engano, 22, por aí o batom, acho que ficou em torno de 11 reais no vídeo ela mostra tudo direitinho, gente sério, tá muito lindo tem um batom a roxo que ficou maravilhoso batom e, gente, a Amanda Azevedo pra quem não conhece, que o nome dela vai estar linkadinho aqui embaixo ela completou essa semana 200 mil inscritos e eu fiquei, tipo, muito feliz muito feliz por ela um beijo pra você, meu amor de mel todo o sucesso do mundo e que venha 500 mil e 1 milhão de inscritos e, por último, a Marina Joyce de novo, ela, né causando aí pela internet ela publicou uma foto na sua fanpage falando que agora ela queria ser uma deusa que ela ia construir um santuário e milhões de coisas que ela disse naquele post vou deixar o link aqui embaixo também pra vocês verem e lerem que sério, cara é necessário as coisas que ela disse na minha opinião, né mas, enfim, ok então é isso, gente linda esses foram alguns dos acontecimentos dos youtubers que rolou aí durante essa semana se você gostou dá um gostei aqui pra mim, tá bom se ficou algum babado aconteceu alguma coisa que eu não contei aqui vocês querem que apareça por aqui só vocês me comentarem aqui embaixo, tá bom que eu gravo um vídeo falando sobre isso, tá bom então é isso um super beijo me acompanhe em todas as redes sociais, tá bom e não se esquece que amanhã a gente tem um encontro marcado aqui neste canal nesta mesma hora, tá bom então, bye